E aí, pessoal! Bacana, beleza? Eu tava explicando no vídeo anterior, mas aconteceu um fato inusitado aqui, pessoal. O celular é muito potente, mas devido a tantas gravações que eu faço, memória acumulada, acabou a bateria de repente e largou eu na mão. Ô, mas que pena! E a memória também tinha enchido. Mas vamos continuar o raciocínio aqui, ó. Concluindo, então, os nove concursos, as dezenas, então, chave. Vamos lá, então. Concluindo aqui o nosso raciocínio, pessoal, fazendo uma lógica daquele resultado que trouxemos aqui, ó. Você pode estar vendo aqui. Essas dezenas, 09, 16, 24, 10, 02, 07, 08, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 25 e 14, é o nosso palpite-chave. Fazendo o teste nos concursos anteriores, partindo do concurso 21, 18 e 28 de dezembro de 2020, eu peguei todas as dezenas lá e fui conferindo jogo por jogo. E adivinha? Me surpreendeu os resultados. Vou estar mostrando para você aqui agora. Atenção, então. No primeiro jogo teste, fizemos 11 pontos, que vai nos dar a premiação de 5 reais. No segundo jogo teste, você pode ver o JT que eu fiz aqui, fez 10 pontos, perdeu. O terceiro jogo perdeu. O quarto jogo, fizemos 11 pontos. Vamos estar ganhando 5 reais. O quinto teste jogo, jogo teste, fez 12 pontos, dá 10 reais. O sexto jogo, 12 pontos, dando 10 reais. O sétimo jogo, 11 pontos, dando 5 reais. O oitavo jogo, dá 7 pontos, que não ganha nada. E o nono e último jogo, 12 pontos, totalizando 10 reais. Lembrando que eu peguei aquele resultado, esse resultado que eu mostrei no vídeo anterior, que chegamos à conclusão, e conferi ele nos concursos. Nos concursos 2118, 2117, 2116, 2115, 2114, 2113, 2112, 2111, 2110. Você que entende um pouquinho da Loto Fácil, está entendendo o que eu fiz. Eu peguei o resultado antigo, o resultado quer dizer, os resultados antigos que passaram, os 9 resultados antigos, que é o que nós chegamos à conclusão das dezenas, e reconferi com as dezenas-chave. Ou seja, chegamos nessa conclusão aqui. Você pode ver que fizemos 9 jogos da Loto Fácil a R$ 2,50, dando um total de R$ 22,50 a pagar na lotérica, certo? E somando esses valores ganho aqui, R$ 5,00 mais R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 10,00, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 30,00, R$ 5,00, R$ 35,00 e R$ 10,00, R$ 45,00. Você pode ver aqui no vídeo, estaríamos ganhando R$ 45,00 menos os R$ 22,50 que apostamos na Loto Fácil de 9 jogos, que estaríamos repetindo esse jogo aqui nos próximos concursos, estaríamos lucrando num jogo apenas, atenção, R$ 22,50, olha que bacana, ganhar na Loto Fácil apenas usando um jogo. Essa é a nova estratégia que estamos aqui lançando no nosso canal, a tática dos 9 concursos, olha que surpreendente. E eu tinha trazido o jogo com a numeração assim, eu vou estar colocando em ordem para vocês agora, atenção pessoal, agora vocês estão apostando, vocês podem estar apostando essas dezenas, será que vamos ganhar com essas dezenas? Será que vamos perder? Não perca os próximos capítulos aqui no canal, tudo bem? Então vamos lá então, as dezenas são essas, 0, 2, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 25. Tá aí então, agradeço a todos, o vídeo foi curtinho, é o complemento daquele outro vídeo anterior que acabou largando nós na mão. Tá aqui minha caneta, faltando pedaço, eu ganhando a Loto Fácil vou estar comprando uma nova caneta para eu estar escrevendo os palpites, as dezenas, porque eu gasto muita caneta para estar elaborando os meus cálculos matemáticos da Loto Fácil. Obrigado a todos, até o próximo vídeo, deixe um comentário, se ganhou, curte o vídeo, e se não ganhou, não precisa curtir o vídeo, ok? Então, boa sorte amigos, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau. E deixo uma musiquinha final. Aí o palpite! Boa sorte! Valeu, obrigado!